Fala moçada! Esse é o prólogo da Expedição Brasileira 2017 17 Hoje é dia 3 de maio A nossa... Hoje é dia 3 de maio, a nossa partida está prevista para o dia 8 A saída daqui para Porto Velho de avião E pegar o carro provavelmente dia 9 de maio Por aí A gente está sujo, calma aí É... A gente está nos últimos preparativos do carro Já foi feita toda a revisão e toda a revisão de parte mecânica dele Para que não haja nenhum problema no meio da viagem E agora são praticamente os toques finais A gente está colocando as últimas coisas na bagagem É o que vai junto com o carro na balsa E... Eu estou aproveitando para dar um brilho Tirando o resto da poeira E... Aproveitando para dar um brilhozinho Vai ficar luxo Vai ficar luxo E é isso aí Eu não sei Eu não sei em que posição do carro eu vou filmar Não sei em que... Como é que vai ser... Como é que eu vou fazer as filmadas Mas vou tentar registrar todo o percurso Todo o trâmite da viagem Amanhã a gente vai estar colocando o carro na... Está colocando o carro na balsa Aí vou levar para fazer a... Levar a roupa para fazer uma filmagem lá também Para ver... Vai ficar da hora esse negócio aí Está certo? 2 e 12 Para não ficar muito longo É isso aí Valeu galera Até a próxima É nóis E aí vamos dar uma ligadinha lá para ver... Ver se nossa... Essa cera vai cair Calma, calma, calma Aí a gente vai fazer uma cagada legal Vamos dar... Dar uma ligadinha para ver qual é a... Quilometragem que ela está Isso aqui é trip Trip Está aqui 125.211 Isso ainda... Ainda em casa Vamos ver depois da viagem Assim que chegar lá E assim quando chegar aqui De volta Como é que vai ser Tudo certinho Suave Valeu Valeu